Você não tá vendo que é o tempo perdido Todo testemunho e comesta apagação Passarinho preso e de olho cumprido Canta tão ruído, mas não pode o arão E o ser humano tem a mesma natureza Vem, canta a beleza, abre o coração A regra que está com medo da mesa Mas gostoso com certeza é com medo da mesa A regra é triste, com medo da mesa Mas gostoso com certeza é com medo da mesa A regra é triste, com medo da mesa A regra é triste, com medo da mesa A regra é triste, com medo da mesa